Bem-vindo a mais um vídeo do canal Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo o que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, a crítica do filme Mulher Maravilha, 1984. Mulher Maravilha, 1984, já está entre nós. Eu queria começar a crítica desse filme falando exatamente da escolha da data para esse filme se passar. Porque se você parar para ver, o primeiro filme da Mulher Maravilha se passou durante a guerra. Esse segundo se passa durante os anos 80. E essa acho que é a primeira coisa muito visível. Porque esse é o primeiro filme da Mulher Maravilha que nós vemos ela de uma forma muito mais brilhante, posso dizer assim. Muito mais colorida. E isso é muito graça a data. Porque no Batman vs Superman, quando ela aparece pela primeira vez, é uma visão muito mais sombria do Zack Snyder e tal. No Liga da Justiça, ela não teve tanto espaço no meio de todo mundo para poder mostrar uma nova visão da personagem. E no primeiro filme, como eu falei, se passa na guerra. Aqui, por ter uma estética totalmente oitentista, muito da qualidade do filme esteticamente se ganhou por causa disso. Primeiro, começando pela estética dos personagens em si. Eu gostei muito do novo uniforme da Mulher Maravilha. Se remeteu muito mais aos quadrinhos na parte de ser muito mais colorida. De ter um destaque muito mais no vermelho e no prata, que me agrada muito. E sem contar o visual da Chita, que eu achei que ficou ou Mulher Leopard, depende da sua interpretação. Sei que tem esses dois nomes para o personagem. E eu gostei bastante do visual dela, principalmente no último ato. Achei que no trailer não tinha que ficar tão legal. E vendo aqui em tela, ficou bem feito. Numa cena que é sim um pouco escura, afinal, mas que o visual dela me agradou. E sem contar, já que o filme se passa nos anos 80, ele é um filme muito colorido. E é essa a diferença do Mulher Maravilha 1984 para os outros filmes que a Gal Gadot já fez vivendo a personagem. Eu gosto das cores, eu gosto do cenário, eu gosto como ele é muito mais limpo, muito mais vivo. Como o filme inteiro se passa em cenários muito claros. Tá bom, o final do filme é um cenário mais escuro, muito por causa talvez do CGI, para não atrapalhar tanto e ficar algo mal feito. Mas durante todo o filme, ele é muito colorido. Desde a parte que eles estão no Cairo, se eu não me engano, até a parte do shopping. Toda aquela introdução do filme é um cenário muito bonito que vale se destacar. E falando em introdução do filme, eu acho que esse é um ponto que talvez mais me agradou no longa. Foi a sua primeira meia hora inteira. Foi incrível o começo do filme. Começando desde as Amazonas, que é uma coisa que faz falta, na minha opinião, nos filmes da Mulher Maravilha. E que deu muito certo sempre, que são as Amazonas. É uma cena de introdução fantástica, muito bem feita, muito empolgante. Uma cena de ação que você quer ver mais daquilo, você quer ver um filme inteiro sobre aquilo. Se você sai daí e depois começa com a introdução da Mulher Maravilha, toda aquela sequência que já ficou clássica depois de ver os trailers que se passam no shopping, também é uma sequência muito bem feita, muito legal de se assistir. Lembra muito um pouco da série de TV da Mulher Maravilha. Eu gosto muito de toda essa introdução do filme. Aí depois o filme começa a entrar na sua premissa. A história do longa em si, ela não é ruim, mas ela não é nada de revolucionária. Se você já leu um pouquinho de quadrinhos, ou se você conhece um pouquinho dos personagens, desde o trailer você já matava qual seria a história desse longa e ele não muda muito. O que eu acho, mas isso não faz a história ser ruim em si. A história é boa, ela só não é revolucionária. Mas eu acho que o que vale destaque da história em si, é sim a sua mensagem que ele quer passar. Num momento tão difícil que a gente tá vivendo, onde as pessoas pensam muito no individual de cada um, Mulher Maravilha 1984, vem com uma mensagem muito forte e muito poderosa, que vale destaque, principalmente por falar com essa ideia de que a gente tem que agradecer pelo que a gente tem. Às vezes querer demais e não pensar no outro, pode ser um grande problema. Então se a história não é tão incrível, pelo menos a mensagem compensou isso. Mas saindo um pouco disso agora, e falando um pouco dos novos personagens do filme, eu acho que é um outro ponto que vale destaque. Este que faz a chita, como do Pedro Pascual que faz o Max O'Lord. Os dois estão muito bem em seus respectivos papéis. Ela já tinha aprendido no Castas Fantasmas, já tinha chamado muito minha atenção lá. Eu não gosto do Castas Fantasmas com mulheres, porque eu acho que o filme não funciona muito bem. Mas o elenco em si é muito bom, e ela em si, que é a protagonista desse novo quarto do Castas Fantasmas, ela foi muito bem. Ela sempre mandou muito bem no Saturday Night Live. Ela é uma atriz muito boa, e que aqui entrega muito bem sua personagem. Tanto na parte mais cómica no começo do filme, quanto tem que ficar mais sério. E o Pedro Pascual, eu acho que ele tem uma história um pouco maior, que o público geral conheça. E aqui, mais uma vez, ele entrega, ele tem uns trejeitos que já é dele, que ele gosta de fazer de seus papéis. E aqui funcionou mais uma vez, eu gosto do Max O'Lord como vilão. Eu acho que ele é um vilão incrível, ele não passa uma grande ameaça, mas mesmo assim, ele, o ator em si fazendo ele, é muito bom. E aí, falando um pouquinho dos atores que já estavam lá, é bom falar, claro, da Gal Gadot. É a Gal Gadot que faz a Mulher Maravilha. Ela é criticada desde o primeiro vez que ela apareceu com o uniforme, e com o tempo ela foi conquistando o povo. Principalmente depois do Batman vs Superman, ela já, todo mundo gostou dela ali. No Mulher Maravilha, ela já mostrou mais uma vez como ela é incrível como personagem. Liga da Justiça, que é um filme fraco. Ela tá muito bem. E aqui, ela, mais uma vez, entrega um papel sensacional no personagem. Eu não consigo imaginar outras pessoas vivendo a Mulher Maravilha. Mas ela em si, tanto pelo sotaque, pelos trejeitos, pela forma que ela vestiu bem o uniforme, a Gal Gadot como Mulher Maravilha é espetacular. Inclusive, ela entrega muito bem nas cenas de ação também. Mesmo que seja muitos momentos CGI e tal, ela te convence que ela é a personagem. Inclusive, falando em cenas de ação, eu acho que a cena de ação desse filme varia muito. Elas têm um bom entretenimento, mas nenhuma é realmente épica como poderia ser. Acho que nenhuma desse filme vai ser como a Terra de Ninguém no Mulher Maravilha 1. Aquela cena já virou icônica, é uma cena muito bem feita, muito bem filmada, e que todo mundo lembra quando fala da Mulher Maravilha hoje em dia. Eu acho que esse filme não tem nenhuma cena, apesar de ser cena de ação, com um bom nível de entretenimento. Algo que é sempre bom destacar. Eu também gosto bastante da trilha sonora do filme. Eu gostei muito de como eles conseguiram fazer com que aquela trilha do Batman vs Superman, que eu não vou pôr aqui por causa de direitos autorais, ela ficasse diluída durante todo o longa, e não forte. E sim como se fosse algo meio mudando ao longo, tendo vários temas com a mesma música ao longo do filme. E eu acho que isso funcionou muito bem. Foi uma trilha que, pra mim, chamou muito a minha atenção. Um ponto que eu acho que o filme poderia ter feito era diminuir um pouco o tempo, porque duas horas e meia de duração pra um filme como esse, acho que não era necessário. Duas horas, tira essa meia hora. Ou pensem em fazer uma coisa que deixa... Porque em alguns momentos do filme, principalmente no meio dele, eu acho que ele fica um pouco arrastado. Eu acho que ele não fica tão divertido como ele poderia ser. e isso acaba cansando um pouco quem está assistindo. Então, duas horas e meia era muita coisa, eu acho que não era necessário. Outra coisa que também não era necessária nesse filme era o Steve Trevor. Assim, em questão de narrativa, faz total sentido ele estar ali. Mas eu vou ser sincero, apesar do Steve Trevor, até nas HQs, sempre ser alguém que é a Mulher Maravilha, sempre ficar lembrando, sempre ficar pensando, e eu não achar o Chris Pine um ator ruim, eu sinceramente acho que ele não precisava estar nesse longa. Eu acho que ele tá fazendo volume ali. O filme também tem algumas escolhas dentro da narrativa que não fazem muito sentido e que criam várias incoerências se você pensar um pouco. Mulher Maravilha, ele tem um problema nessa ideia dos desejos, que se você pensar um pouco, você vai ver que vai ter muita incoerência em vários pontos, algo que também poderia ter sido um pouco mais pensado. Eu também gostaria de ter visto um pouco mais da parte mítica desse universo, mas eu acho que eles estão guardando isso pra um terceiro filme, porque tudo tá se encaminhando pra isso. Concluindo, Mulher Maravilha 1984 1984 é um filme divertido, que dá pra você ver com toda a família e que tem uma mensagem muito relevante. Mas ao mesmo tempo, se ele tem isso, ele também não é um filme tão marcante como poderia ser. Tem algumas coisas nele que me incomodam muito e eu acho que ele poderia ter sido muito melhor. E por esse motivo, eu fecho Mulher Maravilha 1984 com uma nota 7,5 de 10. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, um link tanto pra esse site do canal como pras minhas pessoais estarão aqui embaixo caso tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar o link do blog do espectador abençoado aqui embaixo caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, o que você achou do filme? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.